Eu, meu parceirão aqui do Libertango, quero chamar ao palco para o aplauso caloroso de vocês, o querido Carlos Navarro. Vou fazer aqui duas canções de Ipiazola, uma bastante conhecida e uma não tão conhecida. Quer falar alguma coisa? E recentemente, agora que eu fui me apresentar no Rio, cantando Custódio Mesquita, eu tive a honra de receber Dona Estela na plateia, estou muito emocionado. E eu nunca cantei Ipiazola, cantei poucas vezes, mas estudei nas aulas. É realmente muito emocionante estar com músicos desse nível, pessoas sensíveis. Vocês já perceberam, são muito especiais e essas canções são muito especiais. Se acontecer qualquer coisa, qualquer falha, vocês me perdoem. Mas é de coração. 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 Como se foi de sempre ao amor Velo a voz Com o meu ser Com o meu temor Chega o sol Com o destino do coração Sou do sul Como os aires do pandeiro Sou do sul Inmensa luna Cielo ao revés Busco o sul O tempo aberto E o sul Despois Que o sul Sobre a gente Sentir vida Siento o sul Como tudo Quella intimidade Cielo ao revés Chegou-l-sou Que quero Sou Que quero É o sol Como se envuelve Sempre ao amor Fuelvo a voz Con mi deseo Con mi temor Viva o sol Su buena frente Sentirá Si entra o sol Como se envuelve Viva o sol Viva o sol Que quero Su... 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 Aplausos 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 Aplausos